que estão clamando ao Senhor neste momento, levantem as suas mãos, eu também, né? Eu sei que nós temos, cada um tem um desejo no seu coração, é sobre um filho, é sobre uma pessoa que está enferma, é sobre alguma necessidade que nós temos, né? Mas é que está dizendo que, clamei, o Salmo de Davi, ele diz, clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor e ele respondeu. Às vezes a hora, não é a nossa hora, é a hora que Deus quer, mas ele sempre está nos ouvindo, amém? E também, quem tem algum agradecimento, né? Levantem a sua mão, eu também tenho agradecimentos. Então, neste momento, Cadê a irmã Vanellinha? Ela saiu? Ah, vem aqui, eu quero que a irmã esteja orando pelos pedidos e pelos agradecimentos neste momento de cada um de nós, que eu sei que Deus sabe tudo aquilo que está no nosso coração, a nossa alegria e também o nosso desejo. E quem nos reivere neste momento? Pai amado, neste momento, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecer, ó Deus, pelas bênçãos derramadas a cada um de nós. Agradecer, Senhor, pelas curas, Deus, que sabemos que tem vários enfermos, Senhor, que nós conhecemos, hoje eles estão curados, porque sabemos que só o Senhor é Deus na vida de cada um. Eu quero te agradecer por cada um que aqui está neste momento. Por aqueles, ó Deus querido, que levantou as suas mãos para o pedido, ó Deus, que eles têm em seu coração, Senhor, que muitas vezes não queremos falar, mas Tu conhece as necessidades e as dificuldades de cada um, ó Deus. Eu quero colocar essas vidas nas Tuas mãos. Que tudo, Senhor, que eles necessitarem, Senhor, seja feita a Tua vontade na vida de cada um, Senhor. E que eles possam, ó Deus querido, que cada um de nós, Senhor, possamos estar com nossos corações gratos, Senhor Deus, para saber que é só a Tua vontade que permanece em nós, ó Pai. Eu quero agradecer, ó Deus, por tudo, Senhor. São essas bênçãos, Senhor, que eu emprego nas Tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor tem cada dia cuidado de nós. Nos dá esse dia, essa noite, ó Pai, na Tua presença. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que venha de encontro às nossas necessidades, para que o amanhã, Senhor, nós possamos viver e ser um farol, ó Deus, resplandecente na graça e no conhecimento, ó Deus. São essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Bem, aqui. Irmãos, só um aviso que ficou faltando na televisão. Após o culto de hoje, eu queria fazer uma reunião rápida, eu, Caio, uma reunião com os irmãs, Benedita de Prodócio, Virgínia Bacina, o irmão Evaristo de Prodócio e o Juarez, após o culto, 5 minutos a pedido. Nós iremos louvar a Deus mais uma vez. Agora, começando com o hino 114, A Vida do Senhor. Nós, quando estamos na Vida, mais uma vez eu se colocando em pé, aqueles que eu puderam, esse tiro não é um tão conhecido, talvez não nosso. Então, por isso, nós contamos com a experiência aí dos irmãos, para nos ajudarem a fazermos o louvor digno de Deus. Se não digno, tudo aquilo que lhe merece, mas pelo menos o melhor que nós podemos oferecer a Ele. Vamos louvar a Deus, então. Amém. 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 Estaremos louvando a Deus então como amigo precioso. Na verdade nós vamos cantar agora o Pai precioso. Como é precioso, Pai, nossa homenagem aos nossos pais, nós vamos então fazer esse trocadinho, tá? No lugar de irmão, nós vamos falar Pai. Como é precioso, Pai, estar bem junto a Ti. Gente, poucos são os que têm a oportunidade hoje de terem o seu pai aqui neste local. Mas quem tiver e puder se deslocar e ir sentar do lado do seu pai para realmente fazer valer da letra e da música, estar ao lado, pode mudar de lugar. Acho que vocês já estão, né? Assim, ajustados. Mas que a gente possa então... Vou pedir para o meu esposo, que está do lado do meu pai, junto com a Estela também, fazer a minha vez, por favor. Não é precioso, mas é bem junto a Ti. E junto com a Ti. Não existe mais a reina em vencer. Eu sou livre para te amar, para te aceitar. E para te pedir, eu vou me importar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Eu sou o amor do nosso mar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Estou com o amor do nosso mar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Estou com você, com o amor do nosso mar. Deus abençoe a todos os pais. Te amo, viu, companheira? Graças a Deus que me deu a oportunidade de ter um outro. Próximo que nós vamos cantar é o hino de missões, até que ele venha. Então, até que ele venha, a gente vai continuar aqui, se emocionando e falando do amor de Deus, que é o nosso pai maior, a todas as pessoas. A graça me alcançou, a ti que eu ouvi ver. Se eu não for, se eu não for, se eu não for, se eu não for. Se eu não for, se eu não for, se eu não for, se eu não for, se eu não for. A fé que ele venha, a fé que ele venha, e isso é isso que não está, que a boca ocorre, a fé que ele venha, a fé que ele venha. Ele é a razão que me faz por te rolar. A graça não cansou, pra ti quero viver, vou batirar o meu amor. O que podemos ter na vida de alguém? 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 Venha a nação e me dá sorte voar Até que Ele venha, até que Ele venha Com essa esperança e amor vou levar Até que Ele venha, até que Ele venha Nessa esperança e me dá sorte voar Amém, glória a Deus Graças e paz, irmãos, amém? Eu gostaria de chamar o irmão Ariovaldo aqui na frente Com o Ariovaldo juntamente, com o irmão Vena, com o Caio O irmão Gesso Não, vocês já vieram, né? Eu estava pensando que juntamente com ele Ele também se formou Então faltou o certificado dele, né? Então queremos que podem vir Gesso e o Caio E o Vena Eu já entreguei deles, ok? Então hoje eu vou entregar com o Ariovaldo Estava em Sergipe E nós temos aqui o Ariovaldo certificado Concluiu satisfatóriamente o treinamento esportivo missionário E o irmão está hábito para auxiliar Em atividades esportivas, recreativas e espirituais Com crianças, adolescentes e jovens E apoiar as atividades que foram realizadas nesta área Deus te abençoe, parabéns Não sei se a licinha tem foto, tem lá Mostra as fotos educadas E olha a parecinha E eu também ganhei Eu também insisti com o Junca Falei, eu também Eu fiz um curso lá em Arthur Nogueira E ele não recebeu Agora do Ariovaldo também Para trabalhar na área esportiva Não sei como Vai estar aqui O meu também, ok? Ele me mandou Já fiz dois treinamentos Então eu queria pedir oração Irmão Cristiano Que faz parte também de esportes Deve ir orar pela equipe Continua orando Tercezão Querido Deus Pai Senhor Vem te pedir Senhor Pelos irmãos aqui Senhor Presentes Que eles pudessem Suas vidas Senhor Para levar a tua palavra Para aqueles que precisam Que necessitam do que diz Senhor Senhor Que eu possa estar abençoando Senhor Ele e suas famílias Senhor Que eu possa estar presente Senhor Guardando Protegendo Também aqueles que estarão lá Senhor Que eu possa estar Com a família deles Senhor Dando saúde Paz Senhor E também sabedoria Senhor Para que eles possam Ter uma estratégia Para levar a tua palavra Senhor Para aquelas crianças Senhor 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 Senhor